A minha mãe A minha mãe Meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande, gigante O momento como um chimpas é pra lente igual a louco Passo largo e dou a boca bem grande Dinossauro Venho muito antes do meu tatarabô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Dinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para frente e vê o seu brilho Dinossauro Venho muito antes do meu tatarabô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Donaça, dança do dinossauro